Se você procura uma massa fofinha de chocolate método espumoso, então você encontrou. Eu sou a Carol, você está no canal Carol Jonder Confeitaria, sejam todos bem-vindos. Então, para fazer essa massa, eu vou colocar aqui no bowl da batedeira os ovos, de preferência sempre novinhos, tá? 15 dias para trás ali, ele já é um ovo muito bom. O açúcar, e a gente vai bater isso aqui por muito bem, por mais ou menos 3 a 4 minutos. Vai depender com certeza também da sua velocidade da batedeira. Então, a gente coloca isso mais ou menos, e vai ficar aqui bem aerado, bem fofinho, bem clarinho, igual eu estou mostrando aqui para vocês. Agora, a gente vai acrescentar os líquidos, que é o leite morno, o óleo, e aqui eu coloquei também o chocolate em pó 50% cacau, para ele diluir, ficar tudo bem melhor para a gente colocar aqui dentro da massa. E aí, ficou assim meio líquido, está certo, é desse jeito mesmo essa massa, ela é mais rápida e prática. Agora, a gente vai acrescentar os secos, que é a farinha de trigo e o fermento químico para bolo. Então, a gente vai misturando isso aos poucos, tá? Na velocidade 1 da sua batedeira, para que essa massa não fique endurecida, e também ela não corra o risco de desenvolver muito glúten, e fica uma massa pesada. Então, a gente coloca isso aqui. Se você não tiver a velocidade pequena ali, mais baixa da sua batedeira, aí você vai fazer isso com o fuê, também não tem problema nenhum. E aí, olha só que massa mais linda que já se formou. Agora, a gente para a batedeira e raspa aqui as laterais do bowl, para não ter nenhum tipo de farinha de trigo, porque a massa escura fica aparente depois aqui alguma coisa sem misturar, né? Que é o fermento ou a farinha de trigo. Então, a gente bate isso aqui novamente. E aí, vamos levar para a forma, né? Eu já fiz uma... Derrubei por tudo aqui em cima, mas é normal. Agora, você pode levar em duas formas, de 15 por 7, ou você pode levar em uma forma de 15 por 10, que é o meu caso. Eu quis fazer uma massa mais alta, para vocês verem como ela assa e tudo mais. Então, eu vou utilizar aqui essa forma. Ela está untada com papel manteiga, tá? Mas você pode untar ela com óleo, manteiga e farinha de trigo. Só não unte as laterais, para que o seu bolo não fique feio nas laterais. E aí, ela vai ficar uma massa alta. Porém, a massa alta, ela tem um probleminha. Quando a massa passa de 7 centímetros de altura, ela já é considerada uma massa bem alta. O que acontece? Ela começa a criar rachaduras em cima. Então, é o caso dessa massa aqui de chocolate. Porque a massa vai querer cada vez mais, né? Crescer e cozinhar, e ela vai criar uma rachadura ali, que é super normal para o tamanho dessa forma. Mas se você não quer a sua com o topo desse jeito, então você coloca em uma só. Então, ela vai para o forno, mais ou menos aqui, de 30 a 40 minutos, né? E forno 160 graus, tá? Não pode ser um forno muito quente também, senão essa massa, ela abaixa muito rápido e não cozinha por dentro. E olha só que massa mais linda, o tamanho dessa massa. A minha que eu desenformei, quente, mas vocês não façam isso, tá? Vocês pegam e desenformam ela quando ela estiver fria. A minha está quente porque eu quero mostrar para vocês. E olha que massa mais bonita que ela fica. Ela fica linda. Se você quer uma massa com chocolate mais intenso, você pode usar o cacau em pó 100%, tá? Aí fica legal também. Ou então, você pode utilizar o bicarbonato de sódio também nessa receita. E olha isso. Eu estou cortando ela com 1 centímetro de espessura para mostrar para vocês como ela fica bem linda. Ela fica assim, bem fofinha mesmo. E esperamos muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui a sua sugestão de vídeo, o que você quer ver aqui no canal, se você quer ver decoração, se você quer ver montagem de bolo, enfim, o que você quiser, você comenta aqui para a gente, tá? que a gente vai trazer muitos conteúdos diferentes e novos para vocês. Então, qualquer dúvida também relacionada a essa massa, você também comenta.